Obrigado por ser moçambicano, ele me demandava Obrigado por ser do nosso país, obrigado por ser da nossa cidade Moçambique, Moçambique, Moçambique Reimindo mandava oê, a cidade da beira, oê Moçambique, Moçambique Reimindo mandava oê, a cidade da beira, oê Reimindo mandava oê Reimindo mandava oê Reimindo mandava oê Ananani, Moçambique, Wacomera Langanani, Zindopera, Wacomera Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Queremos jovens Moçambique, levantar a bandeira Queremos jovens do nosso país, levantar a bandeira Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Bandera Mozambicana Mwana wawina bola Mwana wakanyari impira Dati mwana wawina bola Mwana wakanyari impira Mozambique Moçambique Reimito mandava oe Reimito A cidade da beira Na cidade Moçambique 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 Reimito A cidade da beira Moçambique Moçambique Mwana wawina bola Mwana wakanyari impira Dati mwana wawina bola Mwana wakanyari impira 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 Mwana wakanyari impira